Senhor geral, eu queria propor aqui a gente proclamar de novo a decisão do item 4. Eu acho que na fase do debate ficou muito bem pontuado o que se desejava, mas no texto do dispositivo não. E agora a gente está com uma versão que reflete de maneira fidedigna o que foi debatido. Lhe passei por e-mail, você quer ler? Posso ler? Por favor, pode ler. Então é com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.005637.200.31, voto por. Aí vem suspender até 30 de junho de 2017 a aplicação do artigo 18 da resolução normativa 729 de 2016 para avaliar o parâmetro regulatório estabelecido nesse artigo. Aí vem as duas novidades. Definir que após decisão da diretoria da ANEL sobre a conclusão do exame de que trata o item A, a aplicação do artigo 18 ocorrerá de maneira retroativa a partir da publicação da resolução normativa 729 de 2016, ou seja, 1º de julho de 2016, e a outra novidade. Novidade no dispositivo, não nas ideias. É determinar, e aqui é importante esse item, é determinar que o ONS continue apurando os eventos relacionados ao artigo 18, sem aplicação dos descontos, que aí vai ser aplicado quando tivermos a metodologia definida. E aí vale o que já foi proclamado, é reavaliar a duração, determinar a SRT, submeter. Aí aqui eu tinha colocado a diretoria, mas é o colegiado, você tem que submeter a relatoria, né? Em até 90 dias as conclusões dessas avaliações, então fica determinar, submeter a diretoria colegiada e corrigir o erro material. Ok, então fica valendo essa proclamação que o diretor relator leu em relação ao item, substitui a anterior, como ele já explicou, aqui acrescentando dois dispositivos, né? O que diz respeito aqui, quando, eu diria, restabelecer a cobrança, que ela não está sendo revogada, ela está apenas suspensa, né? Então, ela terá vigência de acordo com a própria norma, então, a partir de janeiro. E o que o ONS, até para viabilizar isso, segue apurando e apenas não cobra, cobra quando houver lá a decisão sobre o estudo que está sendo feito. Então, proclamado ou reproclamado a decisão daquele item, próximo item.